E aí, vamos gravar mais uma pegadinha, olha como é que é! Vamos fazer aquela da farmácia! Vamos lá, pô! Vamos lá, pô! Vamos no carro do Levi! Lógico! Só que é o seguinte, vou ter que abastecer antes, viu? Ih, lá vem ele com esse H! Não dá não, tem coisa aqui, ó! Bom, Levi! Abastecer, Levi? Avenida Cruzeiro do Sul 3449, posto BR! Caramba, e não é que ele teve razão mesmo? Gasolina comum, pódium, grid, etanol, diesel e ó, tudo com uma só procedência! Amigão, completa pra mim, por favor? Pessoal, então roda esse vídeo pra você assistir, mas ó, dá o seu curtir, é muito importante pra gente! Curte, comenta, manda ideia, fala o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho! Agora eu vou tomar Coca-Cola, bem gelada! A Coca não é patrocinadora ainda não? Ah, mas é boa pra caramba! Bom dia! Bom dia! Você tem aqueles potinhos de... Exame de fezes? Hum! Quanto que é? E pra você não, pra você não! Ali vai gente, ali atrás! Ali atrás vai gente! Posso? Não é cocô! Hã? Deixa eu ver os dois... Não, não, é... É, cocô! Hã? Você vai vestir? Cocô! Cocô! Então vai fazer aí? Por mim tudo bem! Não! Você tá pensando em que aqui é cara de puta? Você tá pensando em que aqui é cara de puta? Não, porque isso... Imagina... É que eu tô muito apertado, cara! Aqui é só! 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 Desculpa, seu nome é? Mari! Desculpa, seu Mari! Quanto que custa, mano? Você já colocou? Tá! Aí você faz o seguinte... Ele pega aqui assim, ó... Papel? Pra não pegar aqui não! Ah, pra não sujar de bosta aí! Quanto que custa, mano? 50 centavos! Nossa! Desculpa, viu, seu Mari? Você viu o chão lá não, né? De, de, de... Só um pouquinho na parede, que já tava meio que na cueca, né? Você limpou a parede? Limpei! 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 O que é isso que foi isso? Você falou de verdade, hein? O que, moço? É que eu preciso fazer um exame, já tava na cueca! Desesperado! Ai... Vou te lascar com 50 reais, né, seu Mari? Vê se passa... Eita! Deixa eu pegar uma moeda ali! Não passa a cacão! Não passa a cacão! Eu vou pegar a moeda ali no carro, então! Vai lá! Quer ficar com o meu documento, seu Mari? Quer ficar com o meu documento? Não, você vai aonde? Vou pegar no meu carro aqui! Aonde você vai? Tá aqui, do outro lado da rua! Se quiser ficar com o meu documento? Não, não quero nada! Você tem aí o potezinho pra exame de pés, amigo? É, nada, sabe? É, você tá bem tranquilo mesmo! É... Aí, o que você acha? Se quiser comprar o Cito... Quanto é? 100 centavos? 100 centavos? Escuta, eu tomei um remedinho aí e eu tenho que entregar esse exame agora. Será que eu posso... Tem um lugar aí pra mim? Nossa, o olho tá quebrado, cara! Não, mas... Corredorzinho aqui... Não, tem nem como! Vai cagar no corredor! Ai cara, tá saindo isso! Espera aí! Não, não! Rapidinho! Rapidinho! Rapidinho aqui, cara! Não, não! Vai cagar no corredor, cara! Não, pô! Rapidinho! Pô! Vai levar? Não! Deixa eu fazer agora aí! Não, não vai fazer agora! Não tem como! Você é louco? Pô, quer ser regulado, hein! Regulado nada! Pô, tá louco, rapaz! É que eu tô com a barriga doendo que eu tomei remédio, lactopuga, eu queria fazer exame de fezes e eu tô... Não, eu tô ligado, mas aqui não pode, mano! Ai cara! E agora eu pago ou vou lá primeiro? O que que eu faço? Não, dá umas moedas aí e morreu! Ai! Vê se tem um real, vê se tem um real! Ah, é! Tá certo! Morreu! Tá! Só se eu fizer aqui atrás, né? Não, é atrás não, bota! Tá xícara aí, tá louco? Não tem um banheirinho que eu posso usar? Vai na padaria! Na padaria é melhor! Moço, você fica... Vai lá! Você olha ali? Posso olhar? Posso fazer aqui? Vou fazer... Vou fazer aqui mesmo! Não, bota! Não pode fazer aqui não, não! Oi, desculpa! Não pode fazer aqui não! Posso ir lá na padaria? Tá na padaria! Tá, desculpa aí! Desculpa aí, moço! Ventileta, tudo bem? Dá uma força, cara! Vou no laboratório ali, fiz o exame! Eu tô com dúvida, não mancha! Primeira vez que eu tô fazendo! Você acha que só esse bagulho que eu fiz aqui é pouco que eu fiz aqui é pouquinho esse tipo de... Oi, tudo bem, querida? Dá uma informação, por gentileza? Eu tô procurando aqui, eu tô... Eu preciso ir num laboratório pra levar negócio de exame! E aí eu tô olhando por aqui, só que eu não tenho dúvidas se daqui a pouco! Vê se esse pouquinho só, se pouquinho serve! Não, só pra saber se esse pouquinho... Moço! Vou fazer esse exame! Você acha que só isso é pouco? Esse tipo de bosta, que pouquinho... É pouco? Eu tava... Eu procurando por aqui um laboratório que eu vou pra poder entregar exame! De fezes! Só que esse daqui... É só ver se é pouquinho... Não! Só pra eu saber se esse daqui se dá! Só esse pouquinho se dá! Só pra ver... Esse... Você acha que esse... Esse pouco só dá? Você acha? Ô amigão, tudo bem? Tudo bom? Ô parceiro! Você sabe onde tem um laboratório aqui? Puta, não tem alguma coisa aqui não! É que eu tenho que fazer um exame... Eu não sei a quantidade é boa aqui assim, rapaz! Não, cara! Não, não! Pera aí! Ai, ai! Pô, cara! Não, não! É brincadeira! É brincadeira! É brincadeira! É brincadeira, cara! Ô! Que isso! Tem uma câmera ali, ó! Não é brincadeira, pô! Não é brincadeira! 700 e oito... 700 e... 700 e... Laboratório! O que é o nome? Porque é um laboratório que eu vou fazer exame de fezes! Será que esse pouquinho só dá? Não! Só passando! Não! E se você quiser divulgar a sua marca, o seu produto ou o seu serviço nos vídeos do canal Marmita Zeda, aqui ó, nesse e-mail é só fazer contato com a gente! Venha ser nosso parceiro! H contemplamos tudo, vamos lá! chrome! Z Bear In pertinal! Formula Presidente! VSCRIPента! BELACHER, ex-ast 깍ник, olha tudo porque QR pode aparecer se o Rio! É uma galera플 que eu sou! São todos desde o meu canal! Cuidado! ены también! T Spo,оре de村fruit! P고요! Y está tudo bemieme ao inadaptor! yes! Mas cuide os promovos e direi skypeis! maximo todo mundo diz! Obrigado.